Comprou uma passagem só de volta Pois a sua ida se tornaráva Deixou de lado toda a revolta Que espelhava o inimigo em cada menteção As casas e amigos que eram novos Faziam parte do cenário envelhecer Todas juras se tornaram jogos Que a promessa oprimida Não lembrava de vencer A ferida aberta Vai além da morte Toda cura incerta A profunda ao corte Corpo foi a guerra Lutar sem mesmo acreditar Pois a sua casa estava ali Naquele outro apareceu Corpo foi a terra E encontrou o seu lugar Eis que o descanso veio enfim Ao passado agradecer O céu estava lindo aquela noite Dançavam as estrelas para despedir Uma vida toda pela foi E o meu melhor momento E o meu melhor momento é a hora de partir Dizia abraçando a sua arma Aquela que o trouxera e o deixara ali Não somente a ele Não somente a ele como a muitos Que lutaram pelas posses Não podendo usufruir Ouvem desta morte Ouvem desta morte Querem a vingança Mas o seu desejo Nunca foi matança Corpo foi a guerra Corpo foi a guerra Lutar sem mesmo acreditar Pois a sua casa estava ali Naquele outro apareceu Corpo foi a guerra Corpo foi a guerra E encontrou o seu lugar Eis que o descanso veio enfim Ao passado agradecer Corpo foi a guerra 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 Corpo foi a terra Corpo foi a terra Corpo foi a terra Eis que o descanso vem fim Há um passado a agradecer Eis que o descanso vem fim Há um passado a agradecer Há um passado a agradecer